Em presidente Prudente, os agentes da Vigilância Epidemiológica já estão nas ruas para a realização do Lira, que é o levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti. Vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está na Vigilância Epidemiológica. Nakato, olá, como é esse trabalho? Bom dia para você, Andréia. Olá para todo mundo que acompanha o SBT Interior. Olha só, primeiro falar que esse trabalho começou com um sorteio das casas, né? Essas casas, os domicílios foram escolhidos por meio desse sorteio em sete áreas diferentes aqui na cidade. Aí os agentes vão até essas casas e fazem ali uma identificação dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Agora, eu estou aqui com a Elaine Bertacco na Vigilância Epidemiológica para entender um pouco mais desse Lira, o porquê que ele é realizado. Elaine, boa tarde. Boa tarde. Esse levantamento é importantíssimo. Ele serve de base tanto para o Ministério como para o Município, para a gente estar realizando as nossas ações de controle de vetores. Quantas casas aqui em Prudente entraram aí nesse levantamento? 3.760. Então, o agente, ele vai adentrar nessas casas. Por isso que nós precisamos, neste momento desse sorteio, que o morador tem um papel fundamental, deixar o agente entrar para ele estar realizando esse levantamento. Então, o agente, ele vai entrar, ele vai detectar os possíveis criadouros, vai colher essas larvas. Então, elas serão enviadas para a Vigilância para que a gente possa condensar e direcionar as nossas ações de trabalho. Para qual bairro, qual recipiente deu uma infestação alta? É uma prévia de um trabalho muito maior do que isso, Elaine, inclusive para evitar uma epidemia como a gente viveu aqui em Prudente. É. Atualmente, nós estamos com 34 casos. Só que, se tratando desses vetores, nós podemos para 3.400 ou mais, como nós tivemos em 2016. Para isso, nós já estamos intensificando as nossas ações. A Secretaria de Saúde já começou no sábado a intensificar as ações de mutirão e as ações de rotina também estão sendo intensificadas. Obrigado, Elaine, pela sua participação aqui com a gente. Bom, viram só, né? Todo mundo tem que colaborar, os moradores aí têm que colaborar com os agentes, permitir que eles entrem nas casas para fazer esse levantamento, que é importantíssimo para evitar mais casos de dengue. Andréia. É isso mesmo, Nakata. A gente está sempre falando sobre isso, né? Muito obrigada pelas informações.